A respeito das disposições constitucionais relativas à administração pública, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A. Depende de concurso de provas e títulos a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Gente, para fazer a contratação temporária de excepcional interesse público, o processo seletivo simplificado vai depender de um concurso de provas e títulos? Claro que não. Então a afirmativa A, ela está errada. Espera aí, professor, onde é que está isso? É o artigo 39, desculpe, artigo 37, inciso 9. Olha só o 37, inciso 9 da questão aqui. Vocês vão perceber o seguinte, tá? Boa parte dessas bancas literais, IDCAM, AOCP, o grosso das questões está concentrada no artigo 37, 38 e 41. Anota aí, ó. 37, 38 e 41. É o foco, o grosso das questões sobre a administração pública, tá? Quanto mais literal a banca é, mais é 37, 38 e 41. Podem ter certeza disso aí. Mas enfim, artigo 37, inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então a lei vai disciplinar. E a lei disciplina no seguinte sentido. Você tem uma lei que define como que vai ser o processo seletivo simplificado. E esse processo seletivo simplificado, gente, ele não necessariamente vai ser um concurso de provas e títulos. Pode até ter um concurso, né? Pode até ter uma prova de títulos, mas não é consistente com a ideia do artigo 37, inciso 9, né? Ó, eu sempre achei que o exemplo que eu dava sobre o artigo 37, inciso 9 era um exemplo de ficção científica. Porque sabe qual que era o meu exemplo do artigo 37, inciso 9? O exemplo era o seguinte, ó, você pode ter uma contratação temporária de excepcional interesse público quando for urgente a contratação de pessoas. Quando a administração pública precisar fazer um processo de recrutamento e seleção de maneira urgente, por quê? Porque não vai dar tempo de contratar a banca, publicar edital, fazer concurso, nomear as pessoas. Até porque é uma contratação temporária para ser detentor de uma função pública e não para provimento de um cargo efetivo. Entenderam? Qual que era o meu exemplo? Uma epidemia de ebola. Eu fazia, né, o cenário que era o seguinte, eclodiu uma epidemia de ebola no Brasil. E quando você tinha ali, né, a epidemia de ebola, não dava para as autoridades responsáveis, né, para os gestores na área da saúde, a contratarem uma banca, publicar o edital, fazer o concurso, nomear os classificados. Todo mundo já teria morrido, né, porque eu tinha lá uma epidemia de ebola. Mal sabia eu que a nossa geração viveria uma pandemia de Covid-19. Então, ó, qual é o exemplo de contratação temporária de excepcional interesse público que vocês precisam ter em mente? O que está acontecendo atualmente, né? Quantos e quantos profissionais da saúde, gente? Médicos, enfermeiros, quantos e quantos profissionais, né, no âmbito do combate à pandemia estão sendo contratados? Brasil afora, no artigo 37, inciso 9, contratação temporária de excepcional interesse público. Dá tempo de fazer provas e títulos, concurso de provas e títulos para eles? Aplicar, juntar todo mundo, entendeu? Numa sala, transmitindo o vírus um para o outro, né, e fazer um processo seletivo com concurso de provas e títulos? Claro que não dá. Então, ó, o que a gente vive atualmente, o artigo 37, inciso 9, está aí, ó, todo dia, na sua cidade. É aquilo que eu sempre comento, o direito constitucional está na nossa frente o tempo todo. Com o passar do tempo, é igual Matrix, é igual o filme Matrix. Você começa a estudar tanto a Constituição, você começa a ver os códigozinhos constitucionais caindo assim, ó, os artigozinhos tudo caindo na sua frente, assim, ó, verdinho, tá? Brincando, viu, gente? Mas, enfim. Então, a gente tem aí, ó, esse exemplo, né, esse exemplo de processo seletivo simplificado. O Fernando aqui, ó, está lembrando outro, muito comum, o do IBGE. O IBGE não precisa fazer o censo de 10 em 10 anos? Espera aí, eu preciso de uma massa considerável de pessoas trabalhando para o IBGE para fazer o censo populacional. Faz sentido o IBGE fazer um concurso público, tá? Para provimento efetivo? Não faz. É uma contratação temporária de excepcional interesse público. Aí vem o IBGE e faz um processo seletivo simplificado. Entenderam? Então, ó, não errem, né? Vocês não podem errar artigo 37, inciso 9. O artigo 37, inciso 9 está estampado na nossa cara todo dia aí. Tranquilo? Beleza. O Gilmário Martiniano, na prefeitura que trabalha, tem contratado temporário há mais de 10 anos. Aí que está. Aí são as distorções, ó. Pode? Pode não, viu, Gilmário? Pode não. Ministério Público aí está comendo mosca, hein? Não pode ter esse tipo de situação, não. Mas, enfim, não vamos entrar nos casos práticos, né? Vamos aqui para voltar para a questão. A letra A, ela está incorreta. Letra B. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Gente, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Onde é que está isso, professor? Artigo 37, inciso 14. Olha o 14, ó. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Tranquilo? Não entendi isso, professor. Aqui eu estou falando, por exemplo, de um servidor público que recebe pelo sistema de vencimentos. Ok? Então ele recebe pelo sistema de vencimentos. Isso significa dizer o seguinte, que a remuneração dele, lembrando que remuneração, gente, é o conjunto, hein? Remuneração é o todo. Então eu sou um servidor público que recebo pelo sistema de vencimentos. Na hora que eu abrir ou acessar o meu contra-cheque, o que eu vou observar? Que vai ter lá vencimento básico. Vencimento básico. Vamos colocar vencimento básico, né? A R$2.000,00 de vencimento básico. Só que além do vencimento básico, eu tenho as gratificações. Eu tenho os adicionais, né? Então eu posso ter um adicional por tempo de serviço. Eu posso ter uma gratificação. Enfim. E aí eu tenho esses adicionais que são percentuais incidindo sobre o vencimento básico. um adicional posterior. Então imagine o seguinte, eu tenho a gratificação X. Aí passa mais não sei quantos anos, eu tenho direito à gratificação X novamente. Vai incidir em cima do vencimento básico e da antiga gratificação? Não. Incide sempre em cima do vencimento básico. Entenderam? Porque senão vira uma bola de neve. Senão vai incidindo gratificação em cima de gratificação, em cima do todo. E aí você vai criando uma bola de neve remuneratória, né? Isso para a gestão de pessoas, né? E para as contas da respectiva administração pública acaba virando um problema. Porque aí você tem uma desigualdade absurda e uma distância muito grande entre quem entra e quem está lá no topo da respectiva carreira. Então lá em 98, né? Nós tivemos a emenda constitucional número 19 de 98, né? Que justamente incluiu... Opa, deixa eu voltar para o cantinho aqui, ó. Que incluiu o artigo 5º, inciso 14, que deu a redação, né? Emenda constitucional número 19 de 98. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Os percentuais incidem no vencimento básico. Não pode incidir em cima do vencimento básico mais a gratificação, mais o adicional, entenderam? Porque senão vira uma verdadeira bola de neve aí no campo remuneratório. Entenderam? Artigo 37, inciso 14, a letra B de bola não é a resposta, tá? Vamos lá. Letra C. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo e político partidário. Fala sério, faltou o efezinho ali, tá? De político partidário. Mas enfim, eu posso ter esse caráter político partidário, gente? De jeito nenhum. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo e político partidário? Claro que não, tá? Claro que não. Olha só o parágrafo primeiro, ó. Aqui é o parágrafo primeiro do artigo 37, ó. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Compreenderam? Então, ó, princípio da impessoalidade. A propaganda governamental, a publicidade da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, tem que ter caráter educativo, informativo, jamais um caráter político partidário, jamais fazer a promoção de uma determinada pessoa, de um determinado grupo político, entenderam? Então, eu tenho que respeitar o princípio da impessoalidade, né? Então, por isso, a regra do artigo 37, parágrafo 1º. Por isso que eu não posso marcar a letra C como sendo a resposta. Letra D de dado. É vedada a participação do usuário na administração pública direta e indireta. É vedada, gente? Claro que não é vedada, né? Ela é incentivada. Eu tenho a participação. É o artigo 37, parágrafo 3º. Olha só o artigo 37, parágrafo 3º da CF 88. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente 1. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, as asseguradas à manutenção dos serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna da qualidade dos serviços. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo observados dispostos nos artigos 5º, inciso 10 e 33, direito de acesso à informação, transparência. Aqui vai ser, inclusive, regulamentado pela lei de acesso à informação, a lei 12.527 de 2011, tá? Que fala de transparência na administração pública. 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Você não pode encaminhar uma reclamação para uma corrigidoria, para uma ouvidoria, tá? Então, ó, falar que é vedada a participação do usuário na administração pública direta e indireta é um absurdo, né? Ainda mais com uma constituição cidadã como a CF88. Letra E. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Achamos a resposta. É o artigo 37, inciso 18, ó. Um clássico também, tá? Clássico aí, ó, é das bancas examinadoras. Ainda mais na área fiscal, né? Galera que se prepara para a área fiscal aí, ó, tem que prestar atenção nisso aqui, ó. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Beleza? Beleza, professor. Questão de número 3, tá? A resposta claramente, a letra E, o artigo 37 da Constituição, inciso 18. Tris...